Adobe Illustrator CC, ferramenta lápis. Dentro da nossa ferramenta lápis aqui, nós temos aqui algumas opções, tá? Então, começamos com o Shape Tool. O Shape Tool, digamos que você queira fazer uma elipse. Então, pra você não precisar trocar, vir aqui e pegar a elipse, tá? Então, com o Shape Tool, você desenha algo parecido com uma elipse. E o que ele faz? Ele já transforma numa elipse. Aí eu quero um triângulo. Então, eu vou desenhar mais ou menos algo parecido com um triângulo. E ele já transforma em triângulo. Aí eu quero um quadrado. Tá? Então, ele já vai transformar num quadrado. Então, é isso que faz a ferramenta Shape Tool. Barbadinha, né? Pois bem, então, deixa eu apagar isso aqui, se isso não é em forma de bloco. Aí nós temos, então, a segunda ferramenta, que é a ferramenta lápis. Então, eu quero desenhar aqui uma lua, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma luazinha. Deu lápis mesmo, né? Pra isso, tá? Não vai ficar perfeito, senão eu usaria a ferramenta caneta, ok? Vou fazer aqui a boca. Agora eu vou fazer aqui o narigão. Belezinha? Ó, o olho. Nossa senhora, tá mais como um bumerangue, né? Então, é isso que faz a ferramenta lápis. Ela é mão livre, né? Então, pra você desenhar o que você quiser. Aí, na sequência, nós temos aqui a ferramenta Suavizar, tá? A ferramenta Smolt Tool. Essa ferramenta Smolt Tool, deixa eu ver se pra você entender bem. Eu vou aproximar. Eu ainda até que fiz bonito isso aqui, tá? Mas deixa eu apagar isso aqui pra você entender como é que funciona essa ferramenta. Essa ferramenta, quando você tem algo, por exemplo, assim... Deixa eu pegar a ferramenta lápis de novo. Você tem, por exemplo, algo assim muito grotesco, sabe? Assim, ó... Você fez aqui a mão e ficou muito mal feito. Muito, assim, mal feito mesmo. Aqui, ó. Tá? Pá! Aí, você não quer que a borda fique tão feia assim. Claro que a gente pode pegar os nós aqui na ferramenta de seleção direta e apagando. Mas ele tem aqui, ó... O Suavizar. Ó, ferramenta Suavizar. Então, você pega e só passa o mouse por cima aqui, ó. Ó, consegue ver, ó. Ele vai... Ele vai suavizando a borda. Vai apagando os pontos que ele acha necessário, ó. Até ficar... Direitinho. Tá? Até o que ele considera direito, né? Tá vendo, ó? Se conseguiu entender a diferença. Então, é nesses casos aqui que ela é usada. Tá? Mas, como eu disse, aqui não tinha tantos dentes, né? Ó. Então, é isso que faz a ferramenta suavizar. Aí, nós temos a... A Patch Eraser, que é o Apagar. Então, você pode selecionar aqui. E ele vai apagando aqui uns nós, ó. Tá? Então, realmente, ele pode apagar um por um. Vai apagando todos. Ó. Basta que você passe o mouse exatamente por cima aqui. Eu já... Preciso de pegar aqui a ferramenta de seleção direta. Clico no nó que eu não quero mais. E dou um Delete, né, cara? Eu seleciono em formato de blocos, assim. E apago. Mas, enfim. É uma opção. E aí, por último, nós temos a ferramenta aqui, ó. Que é a Join Tool. Tá? Essa ferramenta Join Tool... Deixa eu explicar pra você como é que ela funciona. Então, digamos que você está fazendo aqui e traçando umas linhas. Digamos assim. Assim. Assim e assim. Tá? São quatro linhas, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E você quer, por exemplo, juntar essas linhas. Quer criar uma interseção aqui, ó. Você quer realmente... Aliás, elas estão se cruzando, mas aqui elas estão individuais. Eu quero juntar essas linhas. Então, nós pegamos essa ferramenta aqui, que é a Join Tool. E, ó, simplesmente eu passo por cima dos cantos aqui, ó. Ele apagou e automaticamente ele já juntou essas duas pontinhas aqui. Tá? Ó, já juntou. Então, aqui eu faço a mesma coisa, ó. Basta que você passe sobre elas. Aí está. Então, agora se eu for pintar isso aqui. Ó, ele juntou. Os cantos ali. Então, é isso que faz essa ferramenta Join Tool. E essas, então, são as ferramentas, as derivadas do nosso... Da nossa ferramenta lápis, ok? Então, peço que você pratique. E é isso aí. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau.